Bom dia, meninas! Não vou aparecer pra vocês agora, que eu tô muito feia. Eu acabei de levantar ainda há pouco, tomei meu cafezinho, não tirei o pijama. E eu vou aqui mostrar pra vocês o que eu vou fazer hoje. Vou dar uma arrumação aqui nessas roupas, guardar, pôr aquelas pra lavar, né? E no decorrer da carruagem, eu vou mostrando pra vocês a arrumação.